Agora anota. HC 598051. Isso aqui pra mim foi o julgado do ano. Repete, repete. HC 598051. O julgado do ano. O julgado da sua vida. O julgado que vai dividir. Não tem Jesus Cristo que falou antes de Cristo e depois de Cristo? Tem esse julgado aqui. É antes do esquiette 598051 e depois do esquiette 598051. Por quê? Pessoal, esse voto do esquiette ele é lindo demais. Eu não canso de repetir ele. Justamente por quê? Primeira coisa que o ministro Rogério Schiette diz nesse voto. Abre esse voto dele não só emenda. Abre o voto e leia o voto. É uma aula esse voto. Primeira coisa que ele fala. Ele fala que o ônus de provar o consentimento válido e expresso é do Estado. É o Estado que tem que comprovar que aquele ingresso em domicílio foi válido e consentido. Beleza? Que mais que o Schiette fala no seu voto? Eu achei tão bonito. Ele faz uma citação poética. Ele fala que é é no domicílio, onde o poder da coroa não consegue aviltar a individualidade de um ser que está dentro do casebre. Olha que coisa bonita. Até me arrepio em falar. O pessoal que está aqui, se gostaram, deixem nos comentários. Olha que bonito. Só que a gente sabe que isso não acontece. O que acontece é que geralmente o indivíduo está lá, foi preso lá com uma coisinha no bolso, porque estava usando na praça, e aí a gente vê um conto de fadas que diz que o indivíduo convidou a guarnição policial para ir até a casa dele e entregar o resto de coisinhas que ele tinha lá na casa dele. Quando que isso acontece? Nunca na vida. A gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso não acontece.